Olá, vocês estão com saudades dos meus vídeos? O vídeo tá crescendo o número de visualizações Achei muito legal que as pessoas estão interessadas em conhecer esses restaurantes Então hoje como eu vim num restaurante novo, relativamente novo aqui em Curitiba Eu vou contar um pouquinho pra vocês Eu tô aqui num restaurante chamado Katsumi É um restaurante do André Finotec Ele é um participante incrível do Masterchef, cara que eu sei há muito E o restaurante aqui Ele é muito oriental Ele usa muito também os ingredientes da Mata Atlântica Então assim, vamos experimentar O cardápio é bem chuto, eu vou mostrar aqui pra vocês Eu amo bau, isso aqui tem bau aqui E tem bau de lambari, que eu achei super diferente Eu vou comer os margens de porco e tô com a dívida de cogumelo também E o forte da casa também é o lame E eu fiquei assim com água na boca, ó Água na boca da sobremesa Que é um bau com doce de leite Bau frito com doce de leite Então assim, é bem gostosa O cardápio é muito clean, gente Me parece, é perfeito a mão O lugar é muito clean Olha só, uma dobradinha É só isso aqui, são 15 lugares Agora são 7 da noite Eu cheguei super cedo pra conseguir o lugar Vou mostrar aqui o cardápio pra vocês E aí vou mostrar tudo que a gente for comer Tomara que eu consiga comer de tudo Porque eu tô muito foda O cardápio Kitsune Tem umas alimentações aqui Pepininho, beterraba O bau, que eu amo de paixão Que é aquele pãozinho Gyoza de siri, olha gente Palmito com funha O ramen De shoyu ramen E sou E aí tem a sobremesa Que é um cheio Tipo, a coisa que deve ser a mais delícia da vida As bebidas Bem, bem, bem chuta também, ó Tem dois tipos de chope Uma sidra E dois tipos de cerveja E aí tem um chá gelado da casa O refrigerante é o de framboesa E o de gengibre da Cine Que também é aqui de lado do Paraná E água O cardápio chuta Vocês querem ver o preço Que eu não mostrei, ó O preço também é bem ponta Agora eu vou esperar meus convidados Vai pedir um chope aqui Que chama chope com passos salad Gente Ele é muito, muito delícia Ele é bem ácido Mas é uma delícia Olha, essa fermentação que chegou aqui Uma entradinha Que eu não sei falar o nome É essa aqui, ó Nazu Dengau É uma fermentação de berinjela Deve ser muito boa Deixa eu experimentar Gente, aqui se come com hachi Que legal Vocês comem com hachi, meninas Gente, isso aqui é demais Tem gosto de afumado Meu Deus Gente, uma das melhores coisas que eu tinha com a minha vida É o berinjela Aí a Gabi não soube de escolher Eu pedi o de acel Eu pedi o de berinjela E o de cenoura Eu pedi o bal Chegou de barriga de porco Deixa a vida, hein Olha que lindo E esse aqui é o gyoza de copa Tô bem curiosa pra ver Ele é cozido E depois ele é frito Olha o gyoza que é diferentão, gente Essas dois aqui são tipo um milho de cocunha Entrei no carro agora e eu pensei Meu Deus, não ganhei Esqueci completamente Gente, é que tava tão bom A gente comeu aquilo só Não comeu sobremesa Não teve sim A gente entrou no carro agora e eu vi Meu Deus, eu esqueci até de gravar a conta no final Enfim, a gente não pediu sobremesa Foram três choppies Uma sidra e uma água com gás E aí aquelas comidas foram Três Gyoza Gyoza vem cinco em cada um Então a gente não conseguiu nem comer O lamen, vem um lamen no final Vem um baão que é duplo também E daquelas entradinhas que são fermentados Vieram em seis Aquilo lá é uma delícia, gente É super baratex, dez reais Mas é uma delícia Então, sem sobremesa, sem nada Duzentos e sessenta e seis reais a conta Em três pessoas Então sim, o preço é muito bom Um lugarzinho pequeno É aprovadíssimo Uma comida assim saborosa Cool Oriental Com ingredientes incrivelmente bem trabalhados Fica a minha dica Para quem quiser conhecer É do Masterchef André Pinotec Uma pessoa super querida Hoje não estava aqui Se não teria filmado ele para vocês Mas o lugar é bem legal Então vem Então vem Tchau Tchau